Salve, salve rapaziada, eu tô aqui diretamente do aeroporto de Salvador pra trazer informações do jogador Santiago Trelles ele que chegou em Salvador hoje e é o novo reforço do Vitória já trouxe informações aqui, né? Vamos ver aí imagens dos bastidores, né? Minha vinda pra cá, depois a chegada do jogador colombiano Santiago Trelles ao Esporte Clube Vitória ele que assina contrato aí até o final de outubro desse ano torcei pra que ele chegue aqui e faça muitos gols, né? Quem sabe 11 ou 12, mais do que ele fez aí em 2017 Vamos por vir! Casa do Esporte Clube Vitória Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubra? Olha, tô aqui já, viu? No traslado, motorista Almir pra fazer a cobertura Estacionei o carro ali onde tem que estacionar porque do aeroporto, meu parceiro, é caro, viu? Rapaz, sem condição Aí o que tem o trasladozinho Motorista Almir Ouvinte dos Galácticos, ele, rapaz, ouvinte dos Galácticos Tá chegando aqui já no aeroporto pra fazer a cobertura aí do jogo Da chegada do jogador Santiago Treves Chegando na área já do rapaziada Perfeito! Um, dois, três, quatro, três, quatro, 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 quatro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo. Boa tarde, tudo bom? Bom, Santiago Trelli. Seja bem-vindo novamente ao Vitória. Obrigado, obrigado. Estou feliz de novamente estar em casa. Hora de ajudar o time para colocar o Vitória no lugar onde ele merece estar. Foi uma negociação demorada, mas acabou dando certo, não é? Um pouco, mas era só agitar algumas coisas nos detalhes. Tanto o time fez esforço para que eu estivesse aqui, eu também. Quero estar muito no Vitória. Quero, como já falei, ajudar o time para colocar o Vitória novamente onde ele merece estar. Manda um recado. É o sentimento da volta. Felicidade, felicidade. Felicidade sempre para ele voltar em casa. Ó, o Seu Almir veio aqui só para acompanhar atrás, não foi o Seu Almir? É, vim para ver essa solução para o Vitória. Uma torcida toda está esperando, né? Um grande jogador. Espero que ele traga muitos gols para fazer aqui na Vitória. E que a torcida se sinta feliz com o retorno aí. Veio de onde? Conjuca, Bahia. Veio direto para cá ou está em Salvador? Vim direto para cá. E vai voltar para onde agora? Agora eu vou ficar aqui em Salvador. Ah, vai dar um tempinho aqui, né? É, vou ficar aqui. Você acha que Treller vai fazer quantos gols esse ano, Seu Almir? Eu creio que ele vai fazer uns 15 gols. A casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubra? Tchau, tchau.